Daqui a pouco, Milton Neves na área. Esse gol, grande momento lá no escritório do Cabeção. Ficou bem legal, vale a pena conferir. Mas antes vamos com uma nova velha história. Ou seja, Santos, Estados Unidos, futebol ou melhor, soccer. O Beck ficou juntinho do time da Vila num passeio pelos Estados Unidos. E a gente aproveitou pra mostrar muita bola rolando, um estádio de cair o queixo. E a quantas anda a afinidade entre o povo americano e o nosso esporte number one, o futebol. Sabe qual é a última moda em Nova York? Nada disso é bola rolando, amigo. Não que os bons tempos de Pelé e Beckenbauer na maior cidade do mundo estejam de volta. Mas que eles estão querendo voltar, eles estão. O New York Cosmos encerrou as atividades em 1984. E até 96, os americanos ficaram sem uma liga nacional de futebol. Na primeira temporada da Major League Soccer, surgiu o Metro Stars para atender a 5 milhões de pessoas que praticam e curtem o esporte na área metropolitana de Nova York. Em 2006, o Metro Stars virou o New York Red Bulls. Os times nova-iorquinos sempre mandaram os jogos no Giant Stadium, um estádio de futebol americano que se adaptava ao soccer. Agora essa história começou a mudar. O futebol tem uma nova casa em Nova York, dedicada exclusivamente à bola redonda, a Red Bull Arena. A gente entrou mesmo com a intenção de fazer um estádio, de desenvolver o futebol na área em Nova York. E pra gente foi trazer a melhor experiência para os fãs e para os jogadores aqui nessa área. Se a ideia é cativar os fãs, parece que eles estão no caminho certo. Um investimento de 250 milhões de dólares que promete movimentar o mercado do futebol na América do Norte. O mercado tem sido uma coisa que, depois da introdução do Beckham aqui na Major League Soccer, tem mudado completamente. A gente teve a oportunidade de crescer. A gente tem vários fãs que são crianças ainda. Tem muitos grupos infantis. Futebol é o esporte mais praticado aqui nos Estados Unidos entre crianças. Então pra gente é uma coisa importante. Você mantém esses fãs desde pequeno. Aí eles vão crescendo, acompanhando o time e, de repente, a Red Bull vai ter que ter um estádio maior de 25 mil pessoas. O sueco Hans Bach, técnico do Red Bulls, acredita que o nível do esporte no país está cada vez melhor. Ele diz que hoje existem mais jovens praticando o sóccer do que o basquete ou o futebol americano. Mas as pessoas nos Estados Unidos ainda precisam entender melhor o futebol de uma maneira geral. Para a festa de inauguração da nova arena, um convidado especial. Afinal, nenhum time brasileiro tem tanto em comum com Nova York. Mais uma vez, o Santos participa de um momento importante da história do futebol nos Estados Unidos. É um sonho. Até pra mim também, que estou com 38 anos, já rodei a Europa toda. Isso aqui é um sonho. Nunca imaginaria que podia estar aqui um dia. O Santos criou uma identidade também, já da época, com vários jogos fora do país também. Acho que é um privilégio muito grande nós, jogadores, de estarmos aqui. E logo no primeiro treino, os santistas sentiram o sabor da América. Campo de futebol americano. É uma tecnologia totalmente diferente do que a gente está acostumado, principalmente aos campos sintéticos de Brasil. É um gramado que é sintético, mas você não percebe muito de longe. É particularmente uma experiência boa. Eu particularmente gosto, acho que é legal. Germano recebeu o carinho das meninas do lacrosse depois do treino. O volante chegou a ser confundido com o ator Antônio Bandeiras. Quem diria? Foi sucesso com as meninas aí, hein? Ah, tranquilo. Acho que é uma forma também de poder retribuir um carinho, né? Acho que independente do lugar onde você esteja, sempre acho que é prazeroso também. O clima de festa tomou os arredores do novo estádio na cidade de Harrison, em Nova Jersey. Um jeito diferente do nosso para entreter os fãs. O trabalho pelo crescimento do esporte não é feito apenas dentro de campo. Todo esse suporte para quem quer apenas torcer faz a diferença. Aos poucos o povo americano está tomando gosto pelo futebol. Eles estão tomando gosto, estão apreciando o futebol. Um carro da Nascar trouxe Lindsey Vonn, esquiador à medalha de ouro na Olimpíada de Inverno em Vancouver. E o New York Red Bulls venceu o mistão do Santos por 3 a 1. Todo investimento na construção deste estádio tem um alto valor para o futuro do sóccer na América. Ainda falta muito para chegar perto do beisebol ou do futebol americano. Mas a festa das 25 mil pessoas que lotaram a nova casa do time de Nova York é um bom sinal de que o nosso futebol ainda vai crescer muito aqui nos Estados Unidos. Quem diz isso é o Kaiser Franz Beckenbauer. Para ele, criar uma tradição é um processo demorado. Se acostumar a competir com grandes equipes do mundo, como os americanos fazem hoje, leva um certo tempo. E diz ainda que a qualidade dos jogadores e do jogo é boa. Ainda não é uma Espanha ou Alemanha, mas estão muito perto. O futebol nos Estados Unidos está no caminho certo. Para a maior revelação dos campos brasileiros, o jogo deles ainda tem muito o que evoluir. Pegado, né? São mais fortes, então acho que a pancadaria rola bem ali. Mas de festa, eles entendem. Fica muito feliz de estar participando dessa festa. Essa festa maravilhosa, essa festa bonita. E de ter inaugurado o estádio do Regimbo. Uma inauguração à altura do que o futebol pode se tornar na terra do futebol americano. Fica muito feliz de estar participando da terra do futebol americano.